Vamos lá, rapaziada. Pra quem não sabe, saíram as novas cartinhas da fase final da Champions League e da UEFA Europa League, tá? Então, olha só, a gente já tem aqui o Lamela, inclusive. Rumo à final, UEFA Europa League. E, vídeo passado, a gente conseguiu o Firmino, tá? Três jogadores brasileiros ganharam essas cartinhas. Firmino, Lucas Moura e também o Martinelli. Eu já consegui o Firmino e quero muito o Lucas Moura e o Martinelli. Bom, esse Pato aqui, que não tem nada a ver com a história, achei interessante. Apareceu aqui, mano, uma cartinha interessante do Pato. Mas, como é o desafio, como eu tô nessa pegada de jogadores aí, especiais que saíram nesses últimos dias, dessa fase final das competições europeias, eu vou focar nesses caras aí, tá? E quero muito o Martinelli e o Lucas Moura. Vamos ver se a gente tem essa sorte. E já deixa o like e se inscreva no canal, por favor. Ajuda demais e vê se você tá com os sininhos ativados. Ô, Michel! Vou pegar o Michel, vai. Vamos ver se tá com o sininho ativado aí também, porque, mano, quando tem live, quando tem essas coisas, é importante você tá ligado. Olha só quem apareceu aqui, velho. Casemiro, Vitinha e o homem de 100 milhões, né? Que tá sendo muito zoado lá por causa do jogo do Borussia e Chelsea, ele não conseguiu pegar o Ademir, Ademir fez um golaço. Bom, 100 milhões, né, gente? Vou botar ele no time. Poderia aparecer agora o Casemiro aqui também, que daí ficaria bom pra caramba com os dois. Mas nada, né? Pogba ou... Nossa Senhora, eu não sei quem escolha. Vamos pegar o Pogba. E venha mais cartinhas dessas, Donniei. Pode mandar pra gente? Não foi o caso aqui. Vou pegar o Doan, jogador japonês. O Martinelli pode aparecer aqui, porque ele é dessa posição. Mas não foi o caso. Esse Chong aqui é interessante, né, gente? Olha só, uma cartinha dessas de Winter aí. E o cara tem simplesmente 85 de ritmo, beleza. Mas olha a finalização dele, velho. É tudo 99 ali, ó. Posicionamento, finalização, força, tirando os pênaltis. O cara chuta, tem que ser igual. Não tem outra, mano. Tá? E ele tem firula ainda, driblador técnico, joga de meio campo ofensivo e ponto esquerdo. Interessante, né? É, se aparecer o Martinelli ou outro jogador melhor, ele vai perder a vaga. Mas é um jogador interessante. Que foi ruim, hein? Vou botar o Salibar pro time. Olha, tirando o Enzo Fernandes e a cartinha que eu quero testar muito, o draft tá bem mais ou menos. Agora deu uma melhoradinha com esse Van Dijk, mas tá mais ou menos. Melhorou mais um pouquinho com o Éder Militão. Tinha até o Marquinho, mas eu prefiro o Éder Militão. E no gol... Hum, trapzinho tem uma carta 89, hein, Doni? Poderia ter mandado ele. Teria que conseguir muita coisa pra melhorar. Um ponto esquerdo, um atacante, meio campo central, um meio campo direito melhor, um zagueiro. É muita cartinha pra mudar. Vamos ver se a gente vai ter sorte no banco. Ok, começamos com o Butlan ou então com o Alisson, né? O Butlan é bugado, né, velho? Vamos botar aí pro time. Vai, coleiro bugado, toma. Aí o trap perde a vaga. Zagueiro? Tá, Kipem B, né? Vai pegar a vaga do Salibar, mas zaga mais ou menos ali com Kipem B. Opa, opa, opa. Deu uma melhoradinha aqui, tá? A gente vai subindo o degrau devagarinho aqui, ó. Terminamos com 85, eu acho. Agora é difícil aparecer zagueiro bom. Opa, manézinho, backhand. O Govoo é brabo, hein? Mas eu não tenho meio campo... Eu tenho um cross também, né? Não tem a... Deixa eu ver, ele joga de meio campo central. Lado direito, atacante. Tem um backhand, mas esse backhand aqui eu acho ok, né? Que bom aquele icon tot dele. O Ginolá é monstro. Deixa eu ver o Ginolá. Pô, vamos botar o Ginolá no time, né? Ele é bugadão. E tem o mané também, cara. Pô, o mané também é brabo. Dá pra botar de ponto esquerda. Quem vocês escolheriam aqui, gente? Comenta aí. Vou botar o Ginolá no time. Precisamos de um atacante. Eu lembro no FIFA passado, né? Que saiu as cartinhas melhoradas dos... Uh, o homem apareceu. Olha, de novo, hein? Jogou já... O vídeo passado já tava aqui e agora vem de novo. Mas eu falando do Ginolá, né? No FIFA passado, no final do FIFA, ele ganhou um upgrade. Teve aqueles ídolos melhorados, né? Era um absurdo. Noventa e poucos, mano. Era um monstro. Rodri, interessante. Joga de meio campo central. Só o Rodri. Não, só o volante. Pô, Ribeirinho eu não vou utilizar, não, mano. Vou pegar o Rodri pro time. Uma dessa ele entra no lugar do Pogba. Uh, coisa linda. Mais um jogador desses especiais. Mas o Nuno Mendes a gente testou também em vídeo passado, tá? E como eu tô precisando de meio campo central bala, vai ser o Bullitt. Mas poderia aparecer o Martinelli. Rapaz, apareceu os ídolos. Nossa Senhora, gente. Que que é isso? Esquece. 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 Michel, com todo respeito, sai. Sai daí, Michel. Sai daí, Michel. Caraca, mano. O Chong é outro que vai perder a vaga dele agora. Toma. Rapaz, olha esse lado aqui com o Ronaldinho e o Ginola, tá? Meu pai do céu. E aí vai ter o Bullittão ali no lugar do Pogba e o Firmino é um atacante por enquanto. Ih, rapaz do céu. Olha só a cartinha especial do CR7, mano. A cartinha especial do Cristiano Ronaldo no Al Nassar. Meu pai, a cartinha rara, tá? Em primeira mão pra vocês. Tem o Julian Alvarez aqui. Mas, cara, vamos pegar a cartinha do CR7. Vai pra testar, mano. Essa cartinha especial, toma. Vai entrar lá na frente. Pô, doeu ter deixado o Julian Alvarez. É verdade, é verdade. Mas, cara, vamos testar esse Cristiano Ronaldo aí. Só pra ver qual vai ser, curti demais ter tirado ele, mano. Hum, pegamos um ali bem rapidão e agora vamos fechar com o Donovan. É, no final das contas o time ficou legal. Eu curti, velho. Ainda mais que tem o Ronaldinho, tem o Firmino. Não conseguiu o Lucas Moura nem o Martinelli. Mas não tem problema. A gente continua na caçada, pô. É isso. A gente vai caçar até não dar mais. E uma hora os caras aparecem. Não tem jeito, tá? Porque a gente caça mesmo. Então já deixa o like aí, mano. Vê se não tá inscrito não. Se não inscreve pra dar aquela forcinha. Só vou fazer uma mudança, vai entrar o Gullitão no lugar do Pogba no início da partida. A gente vai com esse japonês na direita aqui, hein. Vamos ter que acreditar no futebol dele. Alexandre Gama, né. Poderia ajudar aí. Mas outro treinador que ajudou com dois pontinhos. Esse também. Unai ou Jagoba. Vamos de Unai, vai. Mais conhecido. Pelo menos eu conheço mais. O homem de destaque ali é embaçado, tá? Ronaldinho Gaúcho, vai com o Tote. Ó, o time do nosso adversário, aquele pires ali é bom, tá? Aquele cara ali é bola. Bora lá. O Cristiano Ronaldo já tá lá na frente. Agora botar o nosso amigo Gullitão aqui. E vamos ver o que vai rolar desse time. Vamos lá. A bola começa com ele. Rapaz, a zaga já abriu aqui. Boa, a Duan já apareceu bem. Ó, ó. Opa! Que isso? Foi muito pênalti. Foi muito pênalti. CR7 já tomou um ali por trás. Ah, o cara desistiu. O porquê, mano? Pô, e não vai contar vitória pra ninguém, né. Quer ver? Vamos ver. Ah, sacanagem, hein. Sacanagem, velho. Vamos ver se agora rola, gente. Lúcio, Cole, meio campo pesado. Ok. E vamos lá, gente. Escanteio, tem Gullitão e tem Cristiano Ronaldo, né. Ai, mano, cobrou mal. Chuta. Ai, nossa. Que jogada horripilante, mano. Lento, chutou mal. Boa bola. Cristiano Ronaldo. Vai, 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 vai desistindo. Caramba, mano. O jogo tá truncadão, sei lá. Nossa, olha... Mano, olha só essa parte defensiva. O Van Dijk errou ainda. O que que foi isso? Vamos tomar. A defesa não existe, velho. Que buraco de... Ô, louco. Mas como é que erra um passe desse? Olha isso, mano. Como é que esses passes tão saindo assim? Era um passe normal. As duas vezes, passe normal. Dá uma giradinha. Aí, bateu mal. Bora, lamela. Ai, alcançou essa bola, velho. Como, mano? Tem que pegar, hein. Perdeu. Ora tu, hein, filho. Ô, louco. Pô, tá dando tudo certo pra ele, mano. Que que é isso, hein? Tocando esse passe, hein? Que tá difícil, hein? Ah, golaço. Ronaldinho Gaúcho, mano. Pra resolver aqui as paradas, velho. Porque o time não tá dando bem das pernas, não. Tá dando uns passes nada a ver. Vai ser expulso, será, gente? Ih, foi expulso. O jogador... Não deu pra ver o replay. Foi... Tipo... Ô, cara. O que que eu fiz? Mano, foi um lance fora do jogo. Agora se faltava ele fazer um gol, né? Tira essa bola daqui, vai. O time não tá dando bem pressão. Tomamos. Tomamos. A gente teve um jogador a mais. O cara acabou de ter um jogador expulso. Ele vai e faz um gol. Plante seguinte. Essa formação aqui, mano. Comigo jogando é complicado. Porque eu defendo muito mal. Que isso, velho. Olha, mano. O cara tá com uma cola no pé que é impressionante. Impressionante. Na moral. Tudo dá certo. Bora, Ginola. Ronaldinho. Meu Deus do céu. Tá dando tudo certo pra ele, gente. O que que foi isso? O que que foi isso, mano? Ah, velho. Vai ser daquele jogo. Tá maluco. Vai, Golitão. Ah, defesaça. Desaça. Vamos lá. Cristiano. Ninguém. Mandai. Opa. Foi pênalti, não? Eu achei que tinha sido pênalti, pô. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não tem jeito. Chuta. Que isso, velho? Nossa, meu Deus do céu. Olha o gol que eu tive que fazer. Tá muito parecido com o último draft do canal. Que, mano, tem que fazer um milagre pra fazer gol. Eu dei um power shot e a bola entrou dessa forma. Só pra vocês terem uma ideia. Rapaziada, esse lado direito tá muito fraco. O Lamela não tá bem. E o Duan também não. O Duan mesmo tá jogando muito mal. Vamos botar o Chong. A gente não tem muita opção. Vamos testar o Chong por aqui. Ih, vai ser expulso também. Falta fora da bola de novo. Ih, o cara correu. Mano, vai entender. O jogo tava ajudando demais ele. Eu acho que foi expulso, tá? Não é possível. Tá difícil terminar um jogo hoje, hein? Olha lá. Doze chutes contra seis. O goleiro dele tava pegando tudo. Ele tava com o autoblock. A zaga dele defendendo tudo ali. E aí o cara vai lá, perde a cabeça. Tem mais expulso e corre. E pior, não conta a vitória pra mim. Isso é muito irritante. O cara tava jogando com dois a menos agora. Ele ia jogar com dois a menos. Ou seja, a vantagem era a minha. E olha só. Ele... Cara, o que que é isso aqui? Não é bug, mano? O cara desiste e não conta a vitória pra mim? Sacanagem. Deixa eu ver o time do cara. Tá. Que vale é brabo. Vambora. Tchau, CR7. Trevando em dois, mano. Bora, doando. É rapidinho, pô. Ronaldinho. Lúcio foi bem. Ronaldinho. Cristiano. A bola é nossa. Ai, ai, ai. Boa, Ronaldinho. Olha ali, ó. Ronaldinho. Ronaldinho. O que foi? Ai, que mentira, mano. Boa jogada. Gilou lá pro Ronaldinho. Não deu. Boa jogada. Isso. Ronaldinho. Quase, mano. Cara, me errou feio ali, hein. Tivei uma chance de ouro agora. Boa jogada do Cris. Lamela. Defesaça, mano. Boa. Encarando. Cristiano. Nossa, muito fechado aqui, mano. Vai. Defesaça, mano. Caraca, o Van Dijk agora destruiu. O cara continuou. Eu parei, o cara continuou. Boa, Van Dijk. Boa semana, japonês. Vai. Boa jogada. Que isso. Descantei. Cristiano. Mano, quase, mano. Está impedido. Juiz acabou. Eu acho que está impedido. Cara, tivemos um jogo muito pegado no primeiro tempo. A gente um pouquinho melhor fazer o seguinte. Esse cara não me convenceu mesmo, tá? Eu vou fazer... Eu não vou botar o Chong, não. Vou botar o Roberto Firmino, cara. Vamos botar o Roberto Firmino lá na frente. Jogando de ponta. E o Lamela veio pro meio. Mas é perigoso. Agora a gente toma. Salvou. Sobeu pra ele? Não. O Lamela apareceu bem. Boa jogada. Uh, golaço. Golaço. Jogada bem trabalhada demais. De Ronaldinho pra Gullit. Cristiano Ronaldo pra Ronaldinho. Ronaldinho pra Gullit. Gullit pro gol. Hum. Hum, quase, mano. Boa jogada do Cristiano. Mas o passe não foi bom. Por que o Van Dijk está indo pra ponta? Vai tentar armar o contra-ataque. E agora está com muita liberdade. Golaço. Golaço. Depois que a gente fez, nosso time se abriu um pouco, né? Automático. Sem eu mudar em nada, né? E aí golaço desse cara aí, velho. Golaço pela jogada. Bem trabalhado. Lá vem ele de novo. Folder entrou bem. E o outro atacante que ele botou ali, futuro craque, entrou muito bem também. O jogo mudou, gente. Do nada, meu time agora não consegue fazer nada. E a gente não consegue atacar. Ah, olha isso. Sobrou pra ele. Olha, no meio da área sozinho. Voltou pra ele. Impressionante. Bora, bora. Caraca, moleque. Dá tudo certo pra ele. Nossa senhora. Militão. Não. Que isso, velho. Time morreu. Time morreu. Vamos ver se passa a pressão de alguma forma. Olha. Olha. Não é possível que vai dar tudo certo pra ele. Boa. Boa. Ai, velho. Fifinha, Fifinha, hein. Jogada linda. Era pra ter sido o gol. Será que ele vai tomar? Perdeu. Perdeu. Bola nas costas do Militão. Sobeu pra ele. Caraca, moleque. Que que é isso, velho? Jogo maluco, mano. A gente jogou mais no primeiro tempo. O segundo tempo nosso time morreu. Ele melhorou. A gente teve uma chance de ouro. A bola não entrou. Ele teve várias chances de ouro agora no final também. A bola não entrou. FIFA agindo aqui no seu estado puro. E agora é prorrogação, tá, mano? E eu tirei o Cristiano Ronaldo. Botei o Roder no meio campo. E fomos de gulitão lá na frente. Boa jogada. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Vamos. Vamos. É isso. Jogadaça do Felino, mano. Rapaz, foi até o último centímetro da área cruzou de não lá, apareceu. Vamos pro jogo de novo. Segundo tempo. Denota parcial. Ah, rapaz. Vamos tomar empate já, gente. O Van Dijk não foi seco não, hein? Boa lamela. Boa jogada. Firmino de novo. Cruzou. Ronaldinho. Quem chega? Ninguém se posicionou bem pra receber. Boa, Ginola. Faz o gol. Ai, perdeu, mano. Não pode perder, velho. Não pode perder, mano. Caraca, a bola sobrou pra ele. Tava na cara que a gente ia tomar um gol pra empatar, né? Cara, inacreditável, mano. Prorrogação. A gente jogou muito melhor que ele agora. Mas é o Fifa. Tava querendo levar o gol pro empate. E a bola foi um sobra ali pra ele que dá até uma tristeza, mano. A gente chegando bem. Bobear a gente toma virada, tá? O Fifa, ele é assim, mano. Se bobear a gente toma viradinha. Começa a encaixar o espaço. Boa. Boa bola. Pegou. Perdeu, mano. Perdeu o gol, velho. Vocês têm noção que foi isso? Pênalti. Aí... Aí esquece. Pênalti é pênalti, né? Começamos batendo bem, pelo menos. Agora... Bora torcer pro Butch lá me pegar aqui. Bateu bem. Ronaldinho Gaúcho. Boa, Ronaldinho. Quem vem? Gulitão. Boa, Butch lá. Voou. Enzi. Bateu bem também. O cara que entrou bem demais no jogo. Butch lá me pegou. Boa. Bora, bora. Boa. Acabou-se. Acabou-se. Rapaz do céu. Esse vídeo ficou muito mais bizarro do que eu imaginava. Porque a gente jogou dois jogos. O primeiro o cara desistiu. O segundo o cara desistiu. O terceiro foi uma doideira. Foi FIFA e seu estado puro aqui, mano. Tá maluco, velho. Bola que era pra entrar e não entrou. Empate que não deveria ser e foi. Foi pros pênalti. O Gulitão acaba aí. E foi da hora, né? Que a gente testou a cartinha especial do Cristiano Ronaldo, né? É ok. Vai. Não é ruim, não. É boa. O Álvares, que tinha aparecido junto com ele, é melhor. Obviamente. É mais rápido e tal. Mas foi da hora ter Cristiano Ronaldo, Gulit e Ronaldinho Gaúcho aí com o Tote. É isso. Tamo junto e até mais.